Quando os gansos selvagens voam em formação V, eles o fazem a uma velocidade 70% maior do que se estivessem sozinhos. Eles trabalham em equipe. Quando o ganso que estiver no ápice do V se cansa, ele passa para trás da formação e o outro se adianta para assumir a ponta. Eles partilham a liderança. Quando algum ganso diminui a velocidade, os que vão atrás, graçam, encorajando os que estão à frente. Eles são amigos. Quando um deles, por doença ou fraqueza, sai da formação, outro, no mínimo, se junta a ele, passando a ajudá-lo e protegê-lo. Eles são solidários. Sendo parte de uma equipe, nós podemos produzir muito mais e mais rapidamente. A qualquer instante, também podemos ser indicados para liderar o grupo. Palavras de encorajamento e apoio inspiram e energizam aqueles que estão na linha de frente, ajudando-os a se manter no comando, mesmo com as pressões e o cansaço do dia a dia. E, finalmente, mostrar compaixão e carinho afetivo por nossos semelhantes é uma virtude que devemos cultivar em nossos corações. Da próxima vez que ver uma formação de gansos voando, lembre-se, é uma recompensa, um desafio e um privilégio ser membro da maior e mais importante equipe do universo, a humanidade. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia. Na Autoescola Guia da Rua 1500, você vai aprender a dirigir com perfeição. Agora, a Autoescola Guia já conta com simulador de direção. Um grande benefício para você que quer aprender a dirigir. Isso mesmo, na Autoescola Guia, você aprende a dirigir no simulador de direção. Você que ainda não sabe dirigir, não tem carteira, vem aprender na Autoescola Guia. Agora, com simulador de direção, na Rua 1500, em frente ao Posto de Saúde Central, em Balneário Camboriú. Menina FM, gostosa de ouvir. E TV Mocinha, apresentaram informação, debate, esporte, unidade móvel. E TV Mocinha, apresentaram informação, debate, esporte, unidade móvel.